Mita e os animais Há insetos por todos os lados De todas as cores, por cima e por baixo Há milhões, milhões, milhões Todos eles tão estranhos, diferentes de mim e você Há insetos de todas as formas De tantos tamanhos por dentro e por fora Há milhões, milhões, milhões Todos eles tão estranhos, diferentes de mim e você